Milagres de Jesus Milagre 21 Cura de um homem surdo e mudo Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37, que diz assim Tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi por Sidon até o mar da Galileia, passando pelas regiões de Decap, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que os exércitos sobre ele. Jesus, pois, tirou-lhe entre a multidão, a parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e no espinho e tocou-lhe na língua, e erguendo os olhos ao céu, suspirou-lhe e disse, Efat, na minha história, abre-se. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Então, me ordenava Jesus que a ninguém o dissesse. Mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E se maravilhavam sobre a maneira de dizer, que tudo tem feito de bem. Faz até o surdo ouvir, como nos falavam. Assim é Jesus. Ontem, hoje, e no futuro. Sempre. Foi pago ali na cruz, e dá vitória, nesta hora. Hoje o meu milagre vai esquentar, eu vou ter, não vou duvidar. Deus abençoe. Até o próximo.